O grande festival que acaba de ser para morrer, tem tantos convidados, tem tantos artistas, é um festival para morrer com quantidade de artistas, mas por outro lado, ele é um show muito íntimo de celebração de um de que as artistas cobre de ano mais importantes de últimos tempos. Exatamente, as artistas se celebram, se 30 anos de carreira, nós não podemos celebrar junto com algo, se existências e contribuições para a música de Cap Verde e para a cultura de nós em geral. Já não tem na Ligiana? Sim, não quero receber informações. Já não tem na Ligiana, 262, 29, 17. Olá, bom dia. Chora amanhã, bom dia. Olá, bom dia. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ed. Bom dia. Bom dia, Ani. Bom dia, chora amanhã. Bom dia, toda a equipe. Quem será no que é o bom dia, Saibili? Carla Gonçalves. Carla, de onde? Cara Santantone, de momento. Ah, não estamos perto, não, se lhe na Chara. Mertinho, próximo. Não, próximo. Fran Limó, que esteja quinta-feira, por favor. Tudo tranquilo? Totalmente tudo tranquilo, na graça de Deus. Boa. A boa, canto, não, se o Gil já começava a cantar ou o Iripós? Canto, não, se eu começava a cantar, sim, Ed. Ah, não estamos com o Sigil direito. Não, eu sou fã de Gil, se a manha. Ah, sim, Carla? Sim, Ed. Eu não me lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Não chora no outro dia. Chora. Caçou bom ou não, Joely? Caçou bom ou não? Cabo Verde inteiro. Cabo Verde inteiro. E lamenta aquele acontecimento. E ao mesmo tempo, Cabo Verde inteiro vibra agora. Ed. Sim, tem um dia, Ed, que é fã de Gil, que todo dia, todo dia, de noite, ele está reza, fazia-se filho e Deus fazia. Ah, sim? Hoje, ali, era suposto que não conversava com o Gil daqui a pouco, por isso nunca queria, mostrava-lhe uma inévitável depois de coisa com o Flamio. Para a morte, que a legenda prefere para ele responde? Essa ali na nossa live. Não, exatamente, eu queria, Flamio, ele canta carinho aqui na terra, na terra, na terra, na santidade. Nós tudo não gostamos dele. Essa tobeu uma lente ali, o Alberto. A minha filha depois, que a gente refia o corpo, a minha creda, para lá na santidade. Ah, sim. Uau, 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 uau. Que palavras bonitas, alegria para o coração, doce para o coração mesmo, obrigado. Eu quero falar tudo lá na casa, minha filha está reza para o noite e dia, todo dia. Uau, uau, uau. Obrigado por essa oração de meu filho, você está gentil mesmo, ok? Obrigado. Carla. Carla. Diz-lhe lá na santidade também, não vou ser tímido, não vou ser tímido, não vou ser tímido, não vou ser tímido. Carla, não é, Gil. Ele é de santidade mesmo, mas está vivendo ali na Cabo Verde, sim. Ah, ok. Ele é de santidade mesmo, mas está vivendo ali, setia e doutor, na Boita Reza, por favor. Família? A minha filha está vivendo ali, não vou ser tímido, não vou ser tímido. Ah, uau, uau. A minha filha está vivendo ali, não vou ser tímido, não vou ser tímido, não vou ser tímido, não vou ser tímido. Sim, dá uma corridinha. É sábado, ainda tenta ir a ficar com a gente. Lágua é difícil, não é? Lágua é difícil. Mais complicado. Não, 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 não. Deus te dê, não. É uma oportunidade de abraçar a companhia. A minha filha está protegendo todo o mundo. Eu já fiquei emocionada. Carmo que você conseguiu falar, Massa. Uau. Carmo, um abraço de parte do show da manhã. É pena por um tempo que você não fala como assim, mas não está querendo. Eu vou ouvir. Mas acaba de ganhar dois bilhetes para o show de Gil. Convida para o dia. Você está deixando bem? Sim, filha. Já pula na guerra. Ah, é de sanação também. Um dia, se encontra com Gil, vamos fazer um negócio. Não, não, não. Eu não tenho idade. Não tenho idade. Não tenho idade com a minha marinha. Boa! Ótimo. Fica à frente e fala que vai fazer a minha filha. Se não for e faz uma camisa, não escreve nele. É também a minha filha. Carta-feira, Carla. É um cartaz, Carla. É um cartaz, que vai fazer a minha filha para o show da manhã. É. Eu vou ficar direto, Carla. Fica direto. Um beijinho para a boa, para a minha família, para a minha tia, para a minha filha, para a minha filha, para o meu marido. E vai aproveitar esse show dia 29, que é esse final de semana. Com tudo, amor e carinho. E vai mostrar a Gil ele agora. E obrigado pelas amizades ali para o show da manhã. Eu fico abrindo também. Eu vou com ele. Eu continuo sempre com esse apresentador. É espetacular. É meu fã. Gosto de tudo de falar no show da manhã. Obrigada, Carla. Obrigada. Que Deus te proteja e as pessoas caminhadas. Obrigada. Fica na minha. Que desliga, Joby. Eu vou pôr e sair o moco para tomar o bilhete. Um abraço. Um abraço. Gente, não tem lido conosco, Gil? Era para ser um bocadinho uma surpresa. Mas já que eu tenho como para a Carla conseguir abrir nosso porte e falar... Quem é que saiu ali? Gil já saiu conosco. Eu queria aproveitar para agradecer. Gil, para sair com nós na show da manhã. Obrigado. Bem-vindo mais um mês a Bocaza. Cabo Verde é um terra de boa. É um espaço que realmente e sempre foi montado para ser champlê. Terra de tudo música e de tudo artista. Não é que alguém mora com a Carla. Com a idade que tem. Um jovem que tem em média 30 anos. E mora com a Flá. E quando o começo fez sucesso ele nunca não recebe. E tem que ter alguém que é de boa idade. Outro mais grande que está sentindo igual a Carla. Volta a recebê-lo. Sim, sim. É muito bonito para nós. Várias gerações. De crianças até mais grandes idosos. Tudo está dando as palavras bonitas. Doce para o coração. Sim, acaba de falar. E é um benção. Não posso falar nada mais do que ele. É um benção. E sentir gratidão cada dia mesmo. Sim, a gente canta. Também a gente faz cada dia. Cada noite. A gente agradece ao Senhor Deus. E a gente lhe botou a sentir realmente uma boa. Aquela importância ali que botamos para todos os nossos Cabo Verdeanos. Vamos lá. Adiançava hoje uma entrevista de alguém que fala. Tem um X nível de famoso. E tem um famoso que acaba quase para vir uma entidade na Cabo Verde. Pois é quase que ele. Pois é nossa entidade na Cabo Verde. E se a gente não está falando de Michael Jackson na América, no mundo. Pois é nosso. Que significado? Que é a entidade? Cada país tem um emblema cultural e artístico. E boa na Cabo Verde. Definitivamente. Já estava consagrado na Águia da Graça. Mas, às vezes, além de consagrado, tem aquele outro nível que ele custa. É. Intocável. Bukata fica vaidoso por causa disso. Mas, não tem ganha de saber. Mokta funciona na cabeça. Essa é a realidade. Uau. 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 Aquele... Bom, bom. A minha sonha. A minha sonha desde um menino. A minha sonha para a Holanda. Um menino. Um menino de Tchanitank. Um menino de Tchanitank. E chega na Holanda. E logo com aquele sonho. Que é o sonho que despertanca. Para um dia estar em cima do palco. E estar alegre. Multidones. Visualiza aquele coisa tudo. Então, a mídia é uma coisa que a gente sonhava com desde sempre. Então, realiza tudo. E... É que nada mais que gratidão. Você também tenta fazer uma coisa quase impossível. Na... Na... Trinta segundos. Pandenta resume. E... E... O percurso de trinta anos. Impossível quase. Mas... De... Gilead Perfect. Cria projeto Moda Giva. Ser um distribuidor. Ter uma empresa que te promove música de CPLP e de Palop. Chega o mundo inteiro. Ser um ícone na Brasil. Ser um ícone na América Latina. Ser um ícone na África. Ser um ícone na múlti países da Europa. Chega a América e toma conta de comunidade. Cover de anos. Latinos e tudo mais. Mó que tá funcionando aquela altura. Mó que tá ficando... E... Mó que tá ficando... Mó que tá ficando... Mó que não tinha idade pra tanto sucesso. Se mó que tá permitindo falar assim. Mó que tá lidando com todo aquele ambiente lá. Mó que tá lidando com todo aquele ambiente lá. É um mundo que nunca tá entendendo. Mó que tá vivendo. É, é, é. Não, não, não. É que... Se mancaba de Fran sonha com... Sonha com aquela coisa ali muito séria. Através... Através... Através de Michael Jackson. Que, pra mim, inspira Joe. Na Michael Jackson. Então... Nha... Nha sonhar alto. Que, pra mim, Joby. Logo na... Artista... Que é o mais importante do mundo. Que mais importante do mundo. Que... Que mexe com o mundo mesmo. Ele foi um exemplo mesmo. E inspiração e tudo. Então... Tachama... Nunca... Tentava... Inancachiga. Inancachiga. Encreia alêgras. Riba palco. Indo a multidão. Cima. Em cima ele tá fazendo. E depois, foi bonito. O Group Amorim conseguiu aquela mistura. Aquela mistura de... Influência dele. Dentro de música covardiana. Base covardiana. Base africana. então torna uma coisa original torna uma coisa única e é bonito Gilles, aproveita que para falar é impossível estar reunido com amigos ou com qualquer alguém que fala de música e para ninguém que fala sobre aquele significado que Gilles tem para todo alguém nós tudo chegamos unânime aquela fama que Gilles teve que tem ainda, ninguém mais que tem hoje em dia para ter mais acesso tem digital, tem Instagram que te ajuda com divulgação de artista aquela fama, aquela entidade que tinha nada e hoje a minha mãe acordava de sono para horas que começava o show de Gilles na Gamboa para todo o menino acordar que para hoje a Gilles está sub e a minha mãe tem 30 anos eu tenho idade de carreira de Gilles hoje a importância que ele é e o significado que Gilles tem na vida de toda a gente que não está falando a importância que acaba para ter a nível de influenciação também dos artistas que hoje a gente tem hoje se crer que é artista que faz pop music que caciga o estilo ou dança, apresentação corporela não sei o que não mas de sonho é impossível eu tenho a missão de responsabilidade que eu tenho nesse sentido não, não, não é difícil é difícil é difícil mas ela tem uns convidados que está explicando que está falando com mim que está falando mas inspira em mim foi em esses ídolos e que está fazendo grande sucesso também mas que está falando me inspira em mim está muito grato também por isso e Wilson Almeida também que está no programa que o grande cantor Sandro Monteiro e que as maltes tudo está mostrando está mostrando aquela inspiração da Flam é que eu sou minha me inspira na Michael mas Tio Deus também inspira na mim da gente bonita agora 30 anos eu quero celebrar explicar eu quero nunca vai com o Liseu me fica obrigado para convite nós nunca vai com o Liseu nós que saímos na praia mas praia é RCBC show pode ser vencer essa celebração de 30 anos e em termos de de momento de boco para o público bom é começo é começo em grande é começo muito bonito para o modo que esse show na Coliseu foi em vários níveis mesmo alto é muito alto para a época um palco rei de bonito uma sala rei de bonito uma banda maravilhosa e dançarinas roupas tudo que acompanha tudo foi rei de bonito então e depois não vai para Holanda e foi tudo esgotado foi lotado mesmo tudo também que a jacuzzi começa em grande então não gostam de estar ali com o verde com a nossa terra e então queria fazê-lo ainda mais bonito para Gamboa para não ele lembra tempo de Gamboa e precisa trazer um show também na mesma linha precisa fazer um show e precisa levar de forma fiel para tudo que espalha que vai nesse tour exato exato tenta fazer ao máximo aquela mesma linha que leva para aqueles espetáculos grandes de modo então quem acaba que os outros shows tem chance de ter ali igual chanfler e Gamboa é muito especial é um lugar histórico para mim onde não teve enchente de sempre também e não se lembra depois de minha acidente cantando para o Mero para o Calo Verde a polícia na rua está a gente mocar um mês de Pásco até que eu ando gente vem de tudo lado mesmo de várias ilhas de fora de ilhas também de ilhas então então eu também lembro o tempo de Gamboa também e depois é dia de cidade eu também agradeço também a Câmara Municipal que é da grande força ali nesse show ali é dia de cidade também eu também festeja a praia também e eu gosto de cidadão honorário de praia morador honorário com o chave de cidade então eu vou ali abrir porta ao concreto e também fez show mas Flamli por que a escolha de que as artistas porque eles é que as artistas de muito tempo que eles criam musicalmente junto mas buscam já as dedo para aquele show ali também sim 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 bom já passa para vários artistas naquele outro lugar na Rotterdam na Coliseu mas na Cabo Verde a mim a coisa que eu acho importante é nova geração também aquela experiência aquele conhecimento para não trocar aquela energia mesmo de nova geração então principalmente quem é quem busca também e na Cabo Verde também tem só artistas incríveis de nova geração e da ponta pé de saída para próximos 30 anos para o Flamli é aquele que nos é Garalomba é um deles é salido conosco na Parca inclusive daqui a pouco fazemos um som junto que é aquele que saiu recentemente homem também está chorando no trabalho de Garalomba que é convida a Gil Gil aceita e faz a questão própria de falar publicamente o quanto ele fica lisonjeado e honrado como presença nesse trabalho e ao mesmo tempo que no Flamli para mim baixar não é não tá preferindo aquela música lá para morrer assim o máximo possível é essa parceria e é que é a única parceria não tenho quase certeza não tem coisas nada a ver não pode ir levando a segredo não tem nenhuma surpresa ali com o Gilinho com a PSD breve, breve está sendo bonito também mas aquela colaboração de Mico Gá ali foi uma coisa feliz para morrer Gá é um mensageiro também ele traz mensagens muito fortes cantando aquela música ali que um hobby inspira logo um escrevinho à parte não fazia melodia em cima dele e eu falo não que ali é uma música mesmo que está toca toca mostra mensagens fortes então não deve partilhar com o mundo então e sabe na 30 segundos é possível o que significa para a boa essa parceria não podia dar mais tempo e atenção a essa conversa mas me enconchou e sabe mantém-se liberdade para pedir ele na 30 segundos fala fala de Gil eu também estive 30 mil minutos começa com uma frase que Deus dá lembrando puto da salta feira pão é Gil se me toca em fala de mim você fala de mim salta feira era mais fixe que o comprebilete e chega um momento que Deus toca um salto atlântico e se não palco com Gil cima Gil flã cima nosso flã cima todo calvardiano que tá flã e Gil a boa nos lida você entende e mim meu estilo musical é que é igual nem diferente você entende mas e minta só de agradecer e não tem de agradecer a Deus agradecer os momentos agradecer chamamos uma palavra que Gil flã não acredita me digne para todo calvardiano que é um nível de humildade de irmã Gil flã se tem um teto burri para quebra não tem quebra e quando sair cruz eu falo eu falo eu falo eu falo não sou teto não lendo eu falo eu falo ainda sei lá e irmão obrigado 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 mesmo por humildade e por amor por isso que eu saio onde eu gostei por energia que imensa não aprendizado para conseguir fazer com outros para não fazer com companheiro nunca te perdi nada se alguém ganha nem nunca ganha nada se alguém perde para no espaço de amor eu falo um benção da flow da continuo da flow mano ninguém conseguiu trânsito só que a flor eu falo um abraço de grande a vontade eu falo eu falo eu falo eu falo e canto com bom mano e aprende para morrer depois me eu falo tem alguém que fala assim Gabo 39 eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo aquele é um de que é o maior momento da minha carreira de artista mais humilde que eu trabalho com ele todos os malditos que eu trabalho com ele eu respeito desde George princesito mas ele teve um toque completamente diferente sempre está perguntando Gabo vem aqui meu nome é fácil meu nome é quantíssimo e hoje não está ali meu pai é o maior boleiro que eu consigo ser na tua confersão a minha amora e a produção mora e também falo de Maria José que aquela liguei-me para trás para morrer esse lado de um grande homem são grandes mulher me teve prazer de experiência e hoje ele está carregando onde que eu tenho que carregando hoje ele tem que carregando de coração mesmo mano obrigado irmão a mim eu estou emocionado eu estou que tem chora no programa não eu estou com essa bola na água você tem coração mole essa chora imagina ainda falando de 30 anos de carreira e alguém que chega na bovida musical e no momento que já faz chou coisa mas teve tantos outros artistas especiales também que teve oportunidade de trabalho com ele que teve oportunidade de trabalho com o exemplo moda Vado Bermão moda Dina moda Johnny Fonseca moda Danilo moda um monte e outros é chou demais mas que artista que eu trabalho com ele que era pouco conchido e que canto com ele fica tão surpreendido por falar isso é um poço de talento além de Gá por exemplo você consegue lembra? aquele que ele eu não estava com o que eu trabalho com ele mas que é menos conchido e pronto calame fica com o está para frente Antônio cantava periquela Antônio deixa você tem uma coisa aqui em Tátia quando eu saio do ensaio com o Gil se ela só está flabando eu falo Gil uma bota toca ele fala não eu faço quase tudo produção é bom a mim é um apaixonado por pessoas que fazem produção eu não gosto de chori e chori cumba amanhã eu estou a cara podre olha você está ueck só se que um alguém está crescendo e naquele 30 segundos o mundo nem sabe que é em Tátia e me eu falo como você imagina que faz tudo que é sosa sim junto com o irmão giva giva não faz produção se eu dizia que é verdade que é que é que é que é que é que é histórias que é do outro lado para trás sim para trás com a presença de família de amigos a presença de outras pessoas que você admira como foi pensado esse show de 30 anos não ele é um trabalho de equipa um trabalho de equipa um grande equipa que não tem para trás a mim está em parceria também com o clássico de Portugal então você também o próprio papo ali tudo e que acaba de Fredinha Mugera que é uma grande força junto comigo também e minha família tudo mesmo tudo ajuda pensa também junto conosco então tem certas coisas que idealizam quem pensa também quem pensa que um ser criativo busca minha criatividade e me põe nesse show ali então é um trabalho de equipa mesmo é um trabalho de bem Gens nunca queria puxar mas você ainda programa todo é de rede e não crê mante inteiro sábado cozer bed na gamboa daqui a pouco ganha bilhete para uma hora de gil crê convidou para ser show e fazer questão de deixar alguns bilhetes para show da manhã para ganhar hoje e manhã para at 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 produção de gara lomba na seu trabalho e convida Gil e fazer esse trabalho fantástico que tem um videoclipe também show tocando e os acompanham a mensagem e os ficam conosco para ainda não terem muita surpresa terem uma flusão de rússima terem tudo bem com a música l'água saindo de o o l'água l'água